O universo só te dá aquilo que você pode segurar. O que significa isso? Eu já pensei tanto sobre isso na minha vida e eu cheguei a uma conclusão. Não sei se você já escutou essa historinha que eu vou te contar agora, mas eu queria que você pensasse muito sobre ela. Imagina o seguinte, um menininho na frente de uma sorveteria com o pai, aí ele fala, papai, eu quero tomar um sorvete. Aí o pai entra com o menininho na sorveteria e ele escolhe lá um sabor, chocolate, por exemplo. Aí a atendente vai lá pegar a casquinha de sorvete, coloca uma bola bem grande de chocolate, aí ele fala, papai, papai, eu também quero uma cobertura, quero a cobertura de chocolate. Aí a atendente vai lá e bota a cobertura de chocolate e dá na mão do menino. Quando o menino tá saindo da sorveteria, ele derruba a bola de sorvete no chão. Aí ele começa a chorar, pai, meu sorvete caiu, me compra outro, pai. Aí o pai pega, leva a criança de volta pra sorveteria, fala, vai filho, você quer o mesmo sorvete? Aí o menino olha assim, aquele bando de sabor, né? Aí ele fala, pai, na verdade, eu vou querer três bolas, eu vou querer chocolate, morango e amendoim. E vou querer também aquela cobertura de chocolate. Aí o pai fala, tá bom, então atendente, faça a vontade dele, dê as três bolas que ele tá pedindo. Aí a atendente vai e coloca três bolas, uma em cima da outra e dá na mão do menino. Adivinha o que vai acontecer? Gente, você não conseguiu se virar com uma bola, quanto mais com três. E na vida é a mesma coisa. Enquanto você não tá preparada pra receber o sorvetinho de chocolate de uma bola, as três bolas não virão pra você, de jeito nenhum. Eu percebo que a gente tá sempre querendo ficar numa zona confortável. em tudo, em relacionamento, no trabalho, então, isso eu acho que é o mais claro, né? No trabalho. Você odeia o teu trabalho, você odeia onde você tá, só que você não tem coragem de sair. Você não tem coragem de ir lá, deixa eu experimentar um novo, vamos ver como é que vai ficar a coisa. Você não consegue. Então, eu queria que você olhasse a sua vida como esse menininho do sorvete. Aí você fala assim pra mim, ah, mas eu queria um relacionamento, Fernanda, maravilhoso. E eu queria que esse homem, ele me desse muita segurança. Por que você quer que ele te dê muita segurança? Simples, porque você não é segura. Então, você quer uma outra pessoa pra se apoiar nela. Ah, eu quero que ele me apoie. Claro, você quer fazer outra pessoa de bengala, tua. Ó, é óbvio. Fernanda, eu quero que ele me ache maravilhosa. Por quê? Porque você não se acha maravilhosa. Então, olha como essa situação do menininho do sorvete, ela se aplica em várias áreas da nossa vida. E é isso que você precisa começar a olhar. Aproveita esse final de ano agora. Olha pra trás. Durante todo esse ano, todas as vezes que você deixou de fazer alguma coisa, ou que você se deixou abater pelo medo, medo da mudança, medo do novo, será que não é você? Igual um menininho? Na sorveteria? Com um sorvetinho de uma bola na mão? Derramando tudo em cima da roupa? Eu acho que é. Eu vejo que eu mesma faço isso comigo. Quantas vezes? A gente tem uma tendência de querer sempre ir pro lado do... Ah, eu tô confortável assim. Então, eu não vou mexer, eu não vou enfrentar o meu medo, a minha insegurança. Eu não quero fazer papel ridículo. Não é isso que a gente fala aqui dentro? É. Mas sabe o que eu faço comigo? Eu me forço e falo, não, vai, vai. Como se eu botasse a mão nas minhas costas e falasse, vai, vai. Não, não, não se querem ficar parada aí, não. Sabe por que isso aqui acontece, gente? A vida acaba empurrando a gente justamente pra aquela situação que a gente tem mais medo, de um jeito ou de outro. A vida é muito inteligente, viu? O universo é muito inteligente, Deus é muito inteligente. Um beijo pra vocês, uma ótima semana. Um beijo pra vocês, uma ótima semana.